Mas perdão Menos guerra Menos morte e mais amor Que haja paz Haja vida Mais de Cristo e menos De mim Que a minha vida Reflita o teu amor Não posso me calar Diante da dor Eu quero me encher de ti Para o teu reino Levar tua luz Em mim brilhar Em mim brilhar Por amor Mais perdão Menos guerra Menos morte e mais amor Que haja paz Haja vida Mais de Cristo Viver pra Ti Vale mais Vale mais Vale mais Viver pra ti Senhor Vale mais Vale mais Viver pra ti Vale mais Viver pra Ti, Senhor Vai me mais Vai me mais Viver pra Ti, vai mais Viver pra Ti Viver pra Ti Viver pra Ti, Senhor Viver pra Ti Oh